Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo tá tudo joia. Pois é, tô chegando aqui no Sinop. Ah, e falar em Sinop, eu quero... já agora adiantando pra vocês. Mas sabe o Mauro ali da Voo Forte, onde eu arrumo o caminhão? Pois é, ele tem um problema ali que uma vez um acidente e ele machucou a coluna. E ele anda com um aparelho e tal, né? E ele teve um... uma infecção, uma... e tá internado já tem 25 dias. E ele falou pra mim que não é de fazer, de pedir essas coisas e tal, mas... ele pediu pra mim divulgar pra ele. Ele tá aqui, cada curativo pra fazer lá, no hospital, ele tá pagando R$2,500. E tem uma sessão que é mais de R$500, tudo por dia. E eu sei que já tinha ficado R$30.000 fora essa sessão que tem que fazer. E... aí... pra vender as coisas não consegue. Aí ele falou, Flávio, eu tenho as coisas pra vender. Pra mim pagar o hospital. E o hospital não aceita cheque, não aceita parcelar no cartão de crédito, não aceita nada. É dinheiro. É dinheirinho vivo. Aí, o que ele bolou? Tá sorteando um kit de motor e um kit de embreagem. Aí... Eu vou deixar o número aqui, os dois telefones. Pra pessoa adquirir, é só entrar em contato com ele. E... nesses números. E já pega. E já compra, faz o depósito. E eles mandam... O número, escolhe e tal. Organiza. E você ajuda e ainda concorre esse prêmio. Que é um kit de motor, que é valioso um kit. E um kit de embreagem, também que é valioso. Não é barato, não. E você pode ganhar isso aí. E se você não tem caminhão, você pode vender. É... Pô, é... É caro. Então... Daí, você vai estar adquirindo um tiquezinho igual esse que tá aqui do lado. Tá? E isso que eu peço aí, pra vocês aí, se vocês puderem ajudar. Comprando... Essa rifa. É uma ação entre amigos do Mauro, da VooFORCE. Mauro é gente boa. Ele pediu isso pra mim na hora. Falei, não, eu vou divulgar. E... Não é fácil as coisas. Aí falou, eu tenho patrimônio, mas não consigo vender. É difícil nessas horas, né, pessoal? E... E eu peguei e falei, não, vamos divulgar sim. Vamos... Por que eu tô divulgando no meu Instagram, no meu WhatsApp. Se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. Mauro, Deus abençoe você. Você vai ficar bom logo. Vai estar de ar na ativa aí. Que bacana. Então, pessoal. É... De coração. Que eu peço aí, quem puder comprar a rifa. E tá ajudando. Beleza? E aí, eu peço aí.